Violência de graça, jovens relatam os momentos de pânico quando foram agredidos e ameaçados por um homem armado no meio da rua em águas claras. Não saia daí, a gente volta já. Amanhã sábado tem móveis para todos os ambientes da sua casa na Atlântida. A maior variedade com os melhores preços. São ofertas imperdíveis para amanhã sábado. Cama Boxerval de casal com molas Max Spring 1990, guarda-roupa em MDF com portas deslizantes e espelho 2,670, estofado com 2,90 metros de comprimento e molas em sacadas 3,580, mesa com tanto e vidro off-white e 6 cadeiras estofadas 4,539. Atlântida móveis sempre perto de você. Temos um comunicado urgente e importante para você. A carreira está crescendo em Brasília e em comemoração à nova unidade do Jardim Botânico, a carreira Chevrolet te dá um ano de parcelas pagas. É isso mesmo! A primeira parcela você só paga em 2023. Essa condição você só encontra em uma das lojas carreira Chevrolet. Um ano sem pagar nada. E você ainda pode usar seu FGTS como entrada. Corre para a carreira na STN 916 Norte. Vai de carreira que não tem erro. O preço do gasto...